Primeiro, que estrutura eu vou avaliar no ultrassom do ombro? A gente vai avaliar articulação acrônio clavicular. A gente vai avaliar manguito rotador, que é composto pelo subescapular, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor. O infra e o redondo menor estão lá por trás. A gente está vendo só a chegada deles aqui. Esse aqui é o subescapular. Por que esse nome? Obviamente, porque ele está sub ali por baixo da escápula. Essa vista aqui é uma vista anterior. Essa aqui é uma vista anterior. A gente está olhando o paciente de frente, como vocês estão me olhando agora. Então, você está olhando para o ombro do paciente assim. Por que eu sei disso? Porque eu estou vendo aqui o processo coracoide. Então, essa aqui é a vista anterior. Então, esse é o subescapular. Passando aqui por cima, passando aqui por cima e vendo se inserir aqui o supraespinhal. E lá por trás não está mostrando o ventre dele, está mostrando só a inserção. Infraespinhal, redondo menor. Quem mais que a gente vai avaliar no ultrassom do ombro? A gente vai avaliar o tendão do cabo longo do bíceps. Beleza? O cabo longo do bíceps. A gente vê esse tendão muito bem na sua parte extra-articular e com certa dificuldade na sua parte intra-articular. Beleza? Vou só continuar aqui. E mais? Você pode dar uma olhada no ligamento ocoracoacromial. Eu geralmente passo o olho ali, mas tipicamente ele não vai estar alterado se o paciente não tiver clínica. E basicamente é isso. A bursa subacromial subletoideana, que é essa estrutura, ela é uma estrutura quadrivirtual. Ou seja, ela não vai te chamar a atenção se ela estiver sadia. Ela vai te chamar a atenção se ela estiver doente. Combinado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho